E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai pra mais um vlog de leitura, onde eu vou ler A Hipótese do Amor, exatamente aquele livro super hypado do TikTok, que tá todo mundo falando, tá todo mundo lendo, tá todo mundo dando a sua opinião, eu resolvi ler também, entender por que todo mundo tá gostando tanto de A Hipótese do Amor, né, gente? Esse vídeo aqui é o segundo vídeo de uma sequência de vlogs que eu tô fazendo, lendo esses livros hypados, livros que, tipo, todo mundo gosta, mais vendidos da Amazon, enfim. O primeiro vlog dessa série de vídeos já saiu e é do livro Você Ligou para o Sam, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês. E hoje a gente vai ler A Hipótese do Amor, eu tô muito ansiosa porque eu criei expectativas em cima desse livro. Criei expectativas foi... foi... acho que eu fui... exagerei um pouco, mas eu, tipo, só montei alguma coisa na minha cabeça do que eu acho que esse livro vai me proporcionar. Então a gente vai tá vendo, né, se ele vai alcançar as expectativas. Inclusive, já vi muita gente dando cinco estrelas pra esse romance, então tô bem curiosa porque, pra mim, um romance normalzinho assim, ganhar cinco estrelas, o livro tem que ser bom. Até porque eu gosto mais de fantasia, né? Então vamos ver. Antes de mais nada, já rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica em se inscrever e faça parte do canal. Aproveita o embalo e já ativa o sininho de notificação pra, claro, receber mais vídeos como esse daqui. Deixem nas sugestões, nos comentários, outros livros que vocês gostariam que eu lesse aqui nesses vlogs de leitura. E se você quiser acompanhar minhas leituras de perto, ou seja, comentários sobre os livros, qual é o próximo livro que eu vou ler, não sei o quê, não sei o quê, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também elas estão aqui na descrição, que tem meu Twitter, meu Instagram, também tem meu Scooby pra quem quiser. Pode me seguir lá, é só ver aqui na descrição, tá bom? Então bora pra hipótese do amor. Vim dar meus updates sobre o quê? A hipótese do amor. Já li bastante. Eu comecei ontem, inclusive, tô no capítulo 5, página 83. E uma coisa que eu queria comentar sobre esse tipo de livro é que... Nossa, tá muito frio, gente, muito frio mesmo. Acho que eu tô acerta aqui, né? Esse tipo de livro aqui, ele é da Arqueiro, é um livro da Arqueiro. E os livros da Arqueiro, não sei se vocês já perceberam isso. Acontece isso com os Bridgertons, os livros da Julia aqui em geral. Os livros da Arqueiro, eles me dão muito a sensação de que eu tô lendo, lendo, lendo e nunca passo as páginas. Tanto que vocês podem ver que aqui até parece meio grosso o livro, né? Até parece que tem bastante páginas. Só que tem 300 e... não chega nem a 350 páginas. Então eu fico com essa sensação de que eu tô lendo, lendo, lendo e nunca passo as páginas. Mas enfim, tô gostando desse livro. E eu só queria conversar um pouco sobre as minhas expectativas que eu tinha criado. Como vocês sabem, né? A hipótese do amor ficou muito famosa no TikTok. Primeiro, ficou muito famoso na gringa. E aí as pessoas aqui do Brasil começaram a ler, inclusive, em inglês, alguns influências e tal. E recentemente lançou o livro aqui no Brasil. E, enfim, tá um sucesso ainda, cheio de... todo mundo tá comprando, todo mundo tá lendo. Só que assim, quando a gente vê a capa de um livro, quando a gente... as pessoas começam a falar que o livro é bom e tudo mais, a gente cria... eu não sei vocês, mas eu sempre crio uma expectativa sobre o livro de o que eu vou encontrar nesse livro. Então, tipo, olhando essa capa aqui, eu acabei imaginando um tipo de coisa que eu iria encontrar. Eu achei que eu ia encontrar um livro, realmente, sobre ciência, sobre essa parte mais de exatas, sobre duas pessoas que são mais da parte de exatas, ou seja, às vezes não tem os sentimentos tão aparentes, são mais responsáveis, mais sérias... não mais responsáveis, mas, tipo, mais metódicas, talvez, com menos sentimentos à flor da pele, mais racionais. Eu tava esperando isso. E eu tava esperando muito mais da parte dela. Eu tava esperando que ela fosse uma pessoa muito mais centrada e que o cara que fosse o... mais o bobão apaixonado da história, entendeu? Talvez mais novo. Não sei, eu tava esperando, assim, o contrário do que eu encontrei. O contrário do que eu encontrei. Enfim, eu tava esperando o contrário. Porque aqui, claramente, a gente vê uma Olive que é doutoranda ainda, então ela ainda tá estudando. Ela é bem... ela é mais nova, bem mais nova, acho, que o Adam. O Adam é o professor dessa universidade, ele é mais sério, ele é tido como um cara que faz os alunos saírem chorando da sala dele. Então, eu realmente achei o contrário. Eu achei que eu ia esperar o Adam sendo a Olive e a Olive sendo o Adam, sabe? Me decepcionei um pouco, sim, porém não posso xingar porque as expectativas foram minhas. Então eu não posso falar nada. Eu que queria essa expectativa, né? Enfim. Aí eu deixei essa decepção de lado e comecei a ler o livro porque ele realmente é muito gostosinho de ler, gente. Só que assim, até agora eu tô achando que ele é um clichêzão. Nada de muito diferente aconteceu. Não só muito diferente, mas nada do que a gente não espera. Por exemplo, agora a gente acabou de descobrir que o Adam é o amigo que vai ajudar ali o Tom Belton lá, né? Que a Olive quer a ajuda dele pra poder fazer o experimento dela e tudo mais. Ele que é o amigo do Tom e ele que tá apresentando o campus pra eles. Então, era óbvio que era ele, tipo... Dava pra perceber desde o começo que ia ser o Adam o amigo dele, né? Tudo... É o clichêzão, é isso que eu falo. Nada de muito diferente disso aconteceu. O tema, o plot de namoro de mentira, também nada muito diferente. Amo, amo. Com força ainda. Mas, nada de muito diferente. Mas eu tô vendo que muita gente tá dando cinco estrelas pra ele. Pra um romance que até então pra mim tá clichê. Então, eu estou esperando que alguma coisa diferente aconteça pra que valha... Valha? Pra que valha? Sei lá. Pra que valha cinco estrelas. Entendeu? Então, eu tô só sentindo aqui. Tô gostando. Tá sendo gostoso de ler porque a leitura é fluida. Tem muitas falas. Então, passa rápido, tipo, a página, assim. Tô gostando também das hipóteses no começo dos capítulos. Eu gostei muito desse trocadilho que eles fizeram. Logo no começo do livro, eles dão essa definição de hipótese, né? Vou ler pra vocês. Hipótese, substantivo. Uma suposição ou explicação possível construída com base em evidências limitadas como um ponto de partida para mais investigações. Exemplo. Com base nas informações disponíveis e nos dados coletados até agora, minha hipótese é quanto mais longe eu me mantiver do amor, melhor eu vou ficar. E aí, claramente, uma hipótese é uma ideia que, a partir de evidências limitadas, como diz aqui, a partir de coisas que aconteceram que não definem um todo, a gente cria uma hipótese que ela precisa ser investigada a fundo pra poder ser concretizada, pra gente poder falar. Não, é isso mesmo. E eu gostei muito desse trocadilho porque no começo de todo capítulo, ela fala uma coisa que claramente não se concretiza nesse capítulo. É uma hipótese que foi... que caiu por terra. Nisso que eu tô querendo dizer. Quer ver? Vou só mostrar pra vocês. Ó, capítulo 3. Hipótese. Uma conversa em particular com Adam Carson, que é o mocinho, né? Torna-se 150% mais constrangedora depois que a palavra sexo é mencionada. Por mim. Só que claramente a gente vê que, embora haja um constrangimento nessa conversa, na verdade ela acaba super bem e eles acabam ficando descontraídos, tipo, depois tem um sorrisinho, depois ela fala assim, ah, claramente a gente não tem hipótese, claramente a gente não tem assunto pra conversar num café. E claramente eles têm, eles até se divertem, eles sorri e tudo mais. Então assim, eu tô gostando dessas coisas, das hipóteses caindo por terra, sabe? É aquela coisa, ah, eu não vou me apaixonar. Você apaixonou? Ah, eu não vou fazer aquilo. Fez aquilo. Entendeu? Eu tô gostando muito. Tô achando bem legal essa parte também. E é isso, gente. Eu não sei se eu tenho mais comentários a fazer. Volto aqui com updates pra vocês. Mas por enquanto, é isso. Gente, vim pra updates. Só queria avisar também que vocês vão me ver muito com essa blusa, tá, gente? Porque primeiro, tá muito frio. Tipo, hoje tá 13 graus aqui. Pra mim isso é frio. Não vem gente falar que não é frio. É frio pra mim. Eu moro no interior de São Paulo. É frio. Essa blusa é muito quentinha. Então assim, provavelmente eu vou estar o vlog inteiro com ela. Mas tudo bem. Li mais agora. Eu tô no capítulo 11. Gente, meu céu. Ai, eu tô amando. O que que eu acho? Algumas coisas que aconteceram, eu acho que não são plausíveis o suficiente pra terem acontecido de uma forma espontânea. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo... Ai, será que esse vídeo vai ter spoiler? Pô, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mas todo mundo vai saber. A hora da palestra de sentar no colo. A hora do protetor solar. Não acho que esses momentos foram tão espontâneos, assim, pra acontecer na vida real. É nesse quesito que eu quero falar, entendeu? Eu acho que teve uma forçação só pra gente conseguir ver cenas que a gente adoraria ver. Porque, por exemplo, eu fiquei incomodada com a cena? Não. Aliás, eu adorei. Adorei essa vibe. Mas assim, não acho que a autora trabalhou de um jeito que daria pra acontecer na vida real, entendeu? Que fosse, tipo... Que claramente isso aconteceria, entendeu? É nesse quesito que eu quero dizer. E eu até arrisco dizer que o livro realmente é clichê, mas ele é clichê propositalmente. Ele é um clichê proposital justamente porque ela já fala de romance, de comédias românticas no começo do livro. E aí, tudo que acontece basicamente tem a ver com comédia romântica, tem alguma coisa relacionada com isso. Então, eu acho que, tipo, realmente é uma coisa proposital. Mas o que prende a gente no livro é a forma como esses clichês acontecem e os diálogos muito bem pensados, né, gente? É tudo muito, assim, ping-pong. Tudo muito cômico, tudo muito engraçado. E que deixa a gente com aquele ar de leveza, aquela coisa de romance... É, comédia romântica mesmo. É uma comédia romântica. É aquela leveza de um romance que tá acontecendo, que ela tá descobrindo que ela tá gostando dele. Que ele claramente já gosta dela, né? A gente já sabe disso. Então, tipo assim, eu tô gostando muito, tô achando muito leve a leitura, tanto que hoje eu li quase 100 páginas, assim, e ele só tem... ele tem poucas páginas. Então, eu tô na metade do livro agora. E eu comecei ontem, só pra vocês terem uma noção. Então, assim, eu tô gostando, mas eu quero muito entender como é que isso vai rolar. Eu não consigo ainda achar um ponto ápice em que as coisas vão piorar pra depois melhorar, entendeu? Porque às vezes acontece isso em romance, né? Às vezes as coisas todas pioram pra poder melhorar. Eu vou voltar a ler e volto com updates aqui pra vocês. E eu quero muito falar pra vocês também se eu gostei do livro, se eu dei 5 estrelas ou não, mas eu não sei se eu vou dar 5 estrelas. Bom, até a metade do livro eu acho que não. Não sei. Já volto. Gente, eu só vim fazer uns updates, comentar um pouquinho. Vai ser super rápido, porque eu tô quase terminando o livro e aí eu só volto quando eu terminar pra dar as minhas considerações finais. Mas já tá num negócio muito gostoso de, tipo assim, ela sabe que ela gosta dele. Ele claramente gosta dela também. Claramente gosta dela também. Só que fica um negócio, tipo assim, sem um contar pro outro, sem o outro achar que gosta do outro. Então tá, tipo, um negócio meio... Falta de comunicação. E agora acabou de acontecer, tipo, a injustiça máxima que o Tom se mostrou um babaca bem depois da palestra dela. Falou um monte de asneira pra ela. Tipo assim, eu tô revoltadíssima. Tô brava que também ela não contou pro Adam. Só que, tipo, claro que a gente chega a pensar que talvez ele não acreditaria nela. Tipo, eu acredito que ele acreditaria. Só que mesmo assim, dá esse medinho, né? Porém, eu tenho uma teoria. Eu acho que ela vai encontrar... Ela vai encontrar essa parte que o Tom falou com ela no celular dela. Porque lembra que ela falou que ela vai gravar pra doutora Aslan e pra ele, que ia mandar pra ele depois? Pois então, eu acredito que ela vai encontrar essa parte do Tom e vai ser assim que ela vai mostrar pro Adam o que o Tom fez. E aí não vai ter nem como questionar. Ele não vai ter nem como questionar. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer, se eu acertei esse plot. Mas eu tô muito ansiosa pra ver isso. Como eu acho que já... Como já tá acabando o livro, eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Mas é isso. Eu volto pra mais updates. Eu queria só comentar essas partes que eu fiquei muito possessa com esse cara babaca, ridículo. Mas eu sei que o Adam vai resolver tudo e vai dar tudo certo no final. Eu fiquei feliz que esse foi o ponto, tipo, de dar as coisas errado no livro. Eu fiquei feliz que não foi uma comédia romântica tradicional em que tem algum desentendimento entre os dois, entendeu? E aí eles ficam separados. Não, eu gostei que foi esse o ponto de comédia romântica que deu o... Abaixou a ladeira pra depois subir. Mas é isso. Volto com mais updates e daí o final desse vídeo. Fechou? Gente, terminei a hipótese do amor. Tem muitas coisas pra falar. Primeiro que a gente parou quando o Tom assediava ela, que foi péssimo, terrível. Depois disso, pra mim, foi tipo um ápice de coisas legais acontecendo. Legais, assim, de interessantes pra história do livro, né? Ai, gente, olha, eu amei, tá? Vai ser muito difícil falar que eu não gostei, porque eu amei. Eu tinha comentado que eu ia... Que eu tava achando difícil eu dar cinco estrelas pra um romance. Mas, olha, facilmente eu vou dar cinco estrelas pra esse romance. Porque, assim, o que eu mais gostei... Vamos falar do romance em si, tá bom? Olive e Adam. A gente sabe que todo o livro, até o capítulo basicamente 15, quando acontece o negócio com o Tom, todo o livro até então, ele meio que serve pra o aprofundamento da relação deles. Então, na minha percepção, esse é um tipo mil vezes melhor de romance. Porque aquilo que vai se construindo é aquilo que, assim, embora a gente saiba que um tá apaixonado pelo outro, só eles não veem aquilo. É uma coisa que é gostosa de ler. E você... Ao mesmo tempo que você fica, tipo, ai, por que que eles não falam? Por que que eles não tiram esse medo e tal? A gente fica se imaginando nesse tipo de relação também, sabe? Tipo, será que a gente falaria alguma coisa? Ou será que a gente deixaria rolar? Será que a gente... Sabe? Eu fico me imaginando total nesse tipo de situação. E eu amei essa construção do relacionamento deles. De ver alguns pontos que o Adam falava pra ela, que a gente já conseguia perceber como ele já gostava dela desde o começo, né? Como, basicamente, ele soltava umas coisas tipo, ai, vai ser bom se você estiver lá e tudo mais. E ela, claro, nem se ligava, mas essas foram uma das melhores coisas pra mim em todo esse romance deles. A construção da relação deles. Até o momento do primeiro Hot, que foi surreal. Assim, esse livro tem pouco Hot, porque tem basicamente dois capítulos de Hot. Mas pra mim bastou. Assim, foi... Gente, eu acho que esse livro, ele tem uma construção muito perfeita. Muito perfeita dos acontecimentos. É impossível eu falar que tem algum furo, que tem alguma coisa errada. Tá bom que eu achei, tipo, aquelas coisas que a Anne forçou ela a fazer no começo. Beirando uma linha tênue entre o fictício que parece fictício e o fictício espontâneo. Que a gente fala, não, claramente isso aconteceria na vida real, sabe? Mas, meu filho, isso fica... É só aquilo, sabe? Só aquilo que diferencia e que, tipo, me incomodou um pouco. Em comparação ao restante das coisas, meu bem, ó. Tudo pra mim foi perfeito. Tudo pra mim foi perfeito. Eu acertei o plot de que o celular tinha gravado as coisas, né? Eu acertei o plot. Mas é um plot meio fácil de acertar também, né? Vamos e convenhamos. Mas eu fiquei tão feliz de como as coisas aconteceram. Tipo, eu achei... Eu tinha hipóteses. Eu achei que talvez a doutora Aslan lá, ela poderia abrir um vídeo e ver o que o Tom falou pra ela. E aí, a gente descobria a partir dela o que tinha acontecido. Eu achei que talvez ela pudesse mandar pro Adam também. Tipo, assim, ele pedia... Ah, eu posso ver sua palestra e tudo mais? E aí, nesse mandar, ele descobriria e depois viria falar com ela e tudo mais. Eu não achei que ela iria descobrir com os amigos ali. Mas eu ainda assim gostei. Gostei ainda mais. Quando ela foi até o restaurante, ele mandou o Tom embora. O Tom já começou a ser babaca com ele. E aí, ela já soltou a gravação. Já foi muito coerente com o que ele tava dizendo naquele momento. E aí, não teve nem como se defender. Basicamente, ele já foi pra cima do Tom. Nossa, foi assim... Um desfecho muito satisfatório pra mim. Embora algumas das coisas eu queria ter visto mais, sabe? Queria ter visto mais... Queria que ela descrevesse mais depois do momento que ela falou que amava ele. Depois do finalzinho. Queria ter visto mais, assim, do que aconteceu no depois. Não só depois, um ano depois, no mesmo corredor onde eles se beijaram pela primeira vez, sabe? Enfim, queria ter visto um pouco mais. Fiquei sedenta por essa história. Mas, cara, incrível, incrível, incrível. Incrível o encontro quádruplo, né? Com o Holden e o Malcolm. E o Adam e a Olivia. Achei incrível aquele encontro. Tudo de bom. Achei tudo de bom ela falar que amava ele. Ai, sabe? Um desses romances que facilmente eu gostaria de viver na vida real. Ai, dá até vontade, sei lá. Estudar biologia. Claramente eu não ia encontrar um Adam. Um dia a minha comédia romântica vai acontecer. E eu vou vir aqui contar pra vocês. Mas o momento não aconteceu ainda. Cara, esse livro é bom, tá bom? Olha, vale muito a pena ler esse livro. Foi um dos melhores livros de romance que eu já li na minha vida. Indiquem pras pessoas, mostrem pra elas. Pra mim foi surreal essa leitura. Foi bem curtinho esses vídeos. Porque eu fui lendo, 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 correndo pra ler as coisas. Esse livro não é tão elaborado. Ele é simples. Então, tipo, não tem muitas teorias pra você criar. É um livro leve de ler. Então, se você tá com uma ressaca literária, esse livro é ideal. Ele é ideal pra sua ressaca literária. Se você tá com, sei lá, tipo, querendo ler algo leve. Se você tá cansada de fantasia. Se você tá... Leia esse livro. De qualquer jeito. Leia esse livro. Vale a pena. Você vai ver como vale a pena. É incrível. Ai, gente, só sei que é isso. Eu amei. Eu quero procurar mais livros da Ali Hazelwood. Que escreveu esse livro. E é isso, gente. Eu não esperava nada. Recebi tudo. Quer dizer, esperava até um pouco. Mas eu recebi muito mais do que eu esperava. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse meu outro vídeo aqui. Numa playlist que eu tô só lendo livros hypados do TikTok. Ou você pode gostar do meu vídeo mais recente que saiu aqui no canal, que tá aqui do ladinho. Não esquece de se inscrever aqui nessa bolinha aqui em cima, viu? Que é essencial. Não esquece de se inscrever. Um beijo e até a próxima.